Pessoal, está ventando muito hoje em Rolândia. Não sei o que vem aí. Peça a Deus se vir chuva, que venha chuva mansa. Pessoal, esses cataventos com leme, tipo avião, eles marcam a direção do vento. Olha só, aquele lá vira a direção sul, agora sul, oeste, esse daqui, mesma coisa, sul, oeste. É, é certeza que vem chuva. Ó, virou. Então o vento vira de uma hora para outra, de sul vai para oeste, foi para o norte, voltou para o oeste. Aqui ó, o oeste. Como é que eu sei? É porque eu tenho marcado de cabeça. O norte fica para o lado da caixa d'água ali, ó. Certo? Então, se o norte fica para o lado da caixa d'água, o sul fica para trás. Ok? E as ruas de Rolândia foram riscadas nesse sentido. A minha rua aqui, Arthur Thomas, está no sentido leste-oeste. Então aqui somente pode ser o norte. E ali, então, estamos para o oeste. Olha só, esse catavento mostrando o vento norte, agora foi para o sul. Aquele lá virou para o oeste. Esse também para o oeste. Olha lá, aqui ele foi para o norte. Esse aqui foi para o sul. Enfim, o vento está vindo de todo lado. O que significa isso? Então, não é correto. Não é muito certo isso. Quando acontece, pode vir, Deus lhe guarde até uma tempestade. Pessoal, estamos encerrando por aqui este vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.